Essa semana a Record divulgou todos os casais que vão participar do Power Couple. Então sem muita enrolação, bora conhecer todos. Nós aceitamos participar do Power Couple Brasil pra mostrar quem nós somos. Vocês vão se apaixonar. A gente tá muito pronto pra arrasar em todas as provas. Tô entrando pra ganhar. Não sei se eu tô muito preparada psicologicamente, não. Tô entrando pra me jogar, pra participar de tudo que vier e acredito que a Rita também. A gente aceitou participar do Power Couple Brasil porque é um desafio muito grande pra gente, né vida? Isso aí. Porque o jogo tem tudo a ver com a gente. A gente é bem competitivo, né? Vamos ganhar. Vamos. Um desafio daqueles que a gente tá doido pra experimentar. Aquela coisa do novo, aquela sensação da adrenalina. A gente aceitou participar do Power Couple porque a gente ama esse programa. A gente assiste desde o primeiro, né? Uma coisa que a gente nunca viveu, que a gente espera, que tenha muitas aventuras e que a gente gosta bastante. Espera não, pode ter certeza. Um casal honesto, companheiro, guerreiro, o amor, o carinho e o afeto. Nós aceitamos participar do Power Couple pelo desafio e experiência única. Mostrar que existem casais que podem viver de uma forma divertida, séria, amiga e parceira. É um sonho entrar no reality, gente. Eu sou enlouquecida pra entrar no reality. Nós aceitamos participar desse programa porque vai ser uma superação da nossa vida. E assim, a gente quer o prêmio. Eu sempre fui apaixonada em reality show. E eu vim realizar esse sonho dela e de toda a nossa família. Agora é só esperar o Power Couple começar. E eu já falei de Power Couple antes, hein? É só bater o dedão aí no vídeo que tá aparecendo na tela. Obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima.